E aí, pessoas! Tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo de hidratação caseira, hidratação de ovo e requeijão. Eu acho que eu nunca vi essa hidratação caseira aqui no YouTube, eu acho que eu sou o único que já gravei aqui. Uma hidratação que eu mesmo que inventei, aí eu tava lá, que hidratação que eu vou fazer hoje? Aí eu inventei, né? Fazer uma hidratação de ovo e requeijão. E, gente, o resultado que essa hidratação deixa no cabelo é maravilhoso. É maravilhoso, já tô dando um resultado de cara aqui pra vocês. Meu cabelo tá super mega macio, tá bom? Bom, vocês vão vendo aí como eu fiz a misturinha até chegar à aplicação, vocês vão ver daqui a pouco. E, gente, é uma hidratação maravilhosa que eu realmente criei essa hidratação, requeijão e ovo. É só você misturar tudo, a misturinha fica bem homogênea e fica bem fácil de aplicar no cabelo. E é isso, gente. Vocês vão ver como eu fiz a misturinha, como eu fiz a misturinha, a receita, né? A hidratação caseira e a aplicação, já já venho aqui falar com vocês. A hidratação caseira e a misturinha, já venho aqui. A hidratação caseira e a misturinha, já venho aqui. A hidratação caseira e a misturinha, já venho aqui. Pessoas, esse aqui é o resultado do meu cabelo Meu cabelo tá super mega macio, super leve Gostei muito dessa hidratação Gostei muito mesmo, ó Meu cabelo tá super leve, ó Muito leve Olha, gostei muito dessa hidratação E espero que vocês testem essa hidratação caseira na casa de vocês Gente, pra vocês que não sabem Eu amo hidratação caseira Então, gente, eu sempre tento fazer hidratações caseiras no meu cabelo Que o meu cabelo dá um ótimo resultado Eu amo hidratação caseira Eu amo o resultado que as hidratações caseiras dá o resultado no meu cabelo O meu cabelo fica muito macio E a definição, então, gente, fica maravilhosa Meu cabelo tá com um volume super lindo Tá com uma definição muito bonita também, ó Fiz uma definização bem top aqui nele E, gente, eu amei muito essa definização E, claro, que vocês precisam testar na casa de vocês Tá bom? E, gente, comenta aqui embaixo Se vocês já ouviram falar dessa hidratação caseira de requeijão em ovo Comenta aqui embaixo se vocês já ouviram Ou se vocês já fizeram no cabelo de vocês Comentem aqui Gente, essa hidratação eu amei muito fazer lá no meu cabelo Então é isso, gente Se vocês gostam de hidratação caseiras Façam no cabelo de vocês Testem aí no cabelo de vocês Se realmente dá certo no cabelo de vocês E também, se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like aqui pra mim no vídeo Se inscrever aqui no canal Clicando no botão vermelho E inscrever-se E do lado do botão vermelho E inscrever-se, gente É só vocês ativarem o sininho Porque o YouTube tá de palhaçado comigo O YouTube não tá vendo vídeo pra ninguém Então é bom vocês ativarem o sininho Pra vocês receberem os vídeos novos Pra vocês receberem todos os vídeos novos Que eu irei postar aqui nesse canal Tá bom? Então ativa o sininho Se inscreve no canal Deixa o like pra mim Compartilha o vídeo Pra aquela pessoa que ama hidratação caseira Uma hidratação caseira nova aqui no canal Fala, nossa Faça essa hidratação aqui, ó Desça no seu cabelo Tá bom? E é isso, pessoas Escreve no canal Ativa o sininho Compartilha o vídeo Faz tudo o que tem que fazer aqui E é isso Vem fazer parte dessa família aqui De cabeludos, cabeludas também E é isso Um super beijo E eu tô ficando por aqui E eu encontro vocês amanhã Tchau, gente E aí